Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, vamos para aquela aula semanal aí da Academia Xadrez Brasil. Vamos lá, eu tô aqui na academia, eu vou entrar aqui nos nossos cursos de estratégia e vamos para a nossa aula semanal aí. Vou abrir aqui lição, lições avançadas de estratégia 1. Quem acompanhou na aula anterior, talvez se lembre de que o jogador de negras tinha em algum momento, aqui o Tarrasher contra o Sletcher, o Tarrasher faz um lance errado, que foi o lance que eu achei, inclusive, e aí o Sletcher perde a mão, perde a oportunidade aí de castigar. Então aqui, vamos lá, o lance errado, quem não assistiu a aula anterior vale a pena, mas o lance errado das brancas foi o lance G4, e aqui então a gente vai de negras tentar castigar o Tarrasher. Legal, vamos lá. Então vamos lá, uma variação de Tarrasher contra o Sletcher em 894. O grande mestre alemão, Siegbert Tarrasher, aqui de branco, estava jogando com um jogo perfeito, mas basta um pequeno erro para transformar ouro em lama. Neste jogo, o Tarrasher cometeu seu único grande erro, mas o jogador de pretas não percebeu sua oportunidade. Aqui veremos o que o Sletcher poderia ter feito. Vamos lá. As coisas parecem muito boas para o branco, mas algumas nuances táticas permitem que o jogador de negras vire tudo de cabeça para baixo. Ok, então vamos lá. Vamos olhar o que está acontecendo aqui. As brancas jogaram G4, as brancas preparando um ataque na ala do rei, muito forte, tentando colocar as peças das negras aí de uma maneira bem restrita. E aqui o jogador Sletcher fez o lance dama em A5, continua a partida dessa maneira, mas no nosso exercício esse lance é incorreto. Foi um movimento jogado no jogo real, mas o principal problema mostrará porque essa foi uma má escolha. Então vamos tentar encontrar alguma nuance tática aqui nessa posição. Vamos lembrar que quando a gente está com menos espaço, no caso aqui de negras, a gente está bem restrito aqui, as brancas estão soltando o jogo, a gente tem que procurar trocar peças. Isso foi dito na aula anterior também. Então as brancas têm que evitar a troca de peças e as negras têm que buscar ativamente trocar essas peças para aliviar um pouco a pressão. Então acho que essa ideia aqui, uma ideia que vai em direção a isso, é o lance d5. É interessante observar a questão das damas na mesma coluna. Então depois de d5, por exemplo, peão toma e peão toma, o cavalo não vai poder capturar o peão porque senão estaria caindo a dama aqui em c2. Então tem também um tema aí tático da cravada. E d5, além de tudo, prepara para trocar todas essas torres e tudo mais. Além de tudo, o d5 abre a diagonal da dama. A dama gostaria muito de vir para a casa de g3, por exemplo, ficar atacando o rei adversário. Então aqui, por conta de tudo isso, d5 parece ser o lance correto. Vamos fazer algum outro lance aqui. Vamos fazer cavalo g5? Você perdeu o momento de glória das negras. Por favor, tente novamente. Exatamente, aqui é aquele momento assim que as pretas é agora ou nunca. Se errar a mão aqui, as brancas vão massacrar, que é exatamente o que aconteceu na partida depois de dama em a5. Então vamos lá, a gente já comentou sobre d5, vamos fazer o lance. Legal, transforma uma posição ruim em uma posição vantajosa em um movimento. Olha que legal. A ameaça imediata das pretas agora é d5, d4. A avançar aqui o peão dando um garfo no cavalo e na torre. Então é difícil recusar esse peão. As brancas, ainda parece que as brancas tem tudo sob controle. Após ser por d5, mas esse não é realmente o caso. Legal, vamos continuar. Acho que aqui a ideia, falamos da cravada, né? Então c por d5 abre a coluna c e cria uma cravada no cavalo branco. Essa que é a ideia de fato. Então o cavalo não pode capturar. Agora em d5, as brancas capturaram com o peão. E por d5 é obviamente superior a cavalo por d5. D5 dama por c2, né? As brancas não querem pendurar a dama. No jogo atual, as brancas poderiam ter anteriormente movido a dama para b1 ao invés de c2. Isso na aula anterior também foi muito falado. Que a dama deveria estar em b1 e não em c2. E a razão é essa, né? A gente vê que nessa situação trouxe realmente problemas. O fato da dama estar na mesma coluna e na coluna c. Então isso teria impedido as pretas de jogarem seu avanço d5. As pretas não teriam esse tático que estão tendo agora. Legal, vamos lá. Aqui vamos seguir o princípio de que quem está restrito deve trocar peças, né? Além de tudo, a gente quer muito ganhar a casa de g3 aqui para a nossa dama. Então faz todo sentido a gente trocar todas as torres e jogar com dama em g3. Acho que a ideia é essa. Qualquer outro lance a gente vai ser criticado aqui. Isso não dá uma compensação pelo material perdido. É melhor você criar outra coisa, né? Então lance a lance e você tem o feedback aí dos seus movimentos. Então vamos em frente. Torre por e3 logo forçará o peão f branco a deixar seu controle de g3. E isso permitirá que a dama negra penetre. Acho que é isso mesmo. Torre por e3 é superior a f por e3. Quando dama g3 cria ameaças contra h3, e1 e e3. Puxa, Rafael, está difícil aí de eu acompanhar. Você clica em abrir tabuleiro auxiliar, né? E aí você consegue fazer os lances da explicação. Então aqui disse que f por e3 seria ruim porque dama aqui em g3 estaria atacando muitos pontos. E aqui a gente vê realmente pela pontuação da engine. As pretas estariam com o jogo completamente ganho, tá? Então vamos voltar ali no tabuleiro. Bacana. Então por isso que aqui as brancas jogaram com torre por. E agora vamos então ganhar a casa de g3 aí pra nossa dama. Qualquer outro lance, né? Aqui, ó. Você tem que tornar g3 acessível à dama negra. Seu movimento não realiza isso, né? Qualquer outro lance que a gente fizer, a gente é relembrado aí do caminho. Torre por e3 força o peão branco. F é desistido do controle da casa de g3. E f por e3 é a única maneira de recuperar a torre perdida. E aqui sim, dama g3, né? Então vamos fazer outro lance aqui, ó. Vamos fazer esse aqui, ó. Você tem um movimento mais ameaçador à sua disposição. Por favor, dê outra olhada na posição. Se tiver difícil de achar, pede uma dica, né? Você tem que encontrar uma maneira de sua dama entrar na posição branca. E se tiver realmente muito difícil, aí joga a toalha. Clica aí na solução, tá bom? Mas só faça isso em último caso, né? Depois de realmente ter tentado, pensado muito e não ter... Então vamos lá, dama g3. Ganha o peão de volta. Porque o jogador de brancas não pode impedir ambos. Dama por e3 e dama por h3. Não tem como proteger essas duas ameaças. Depois que as pretas pegam um dos peões, desfrutará de uma vantagem clara. Devido à insegurança permanente do rei das brancas e aos peões fracos das brancas. Então você vê, as pretas estão melhores nesse final, né? É incrível isso. Aqui finalizamos provavelmente o exercício. Parabéns mais um exercício concluído. Dá pra marcar ele como concluído. E aqui, se você ainda quiser tirar dúvidas, será que as pretas estão melhores? Você coloca aqui no lixesse. Ele já abre na posição. Podemos até inverter aqui o tabuleiro pra olhar de negras. E depois então de dama g3, as brancas têm problemas. Olha a pontuação aqui. A engine já está dando aqui que as pretas estão melhores por dois pontos. Então a posição realmente melhora aí pras negras. bacana. Então acho que é dessa forma, né? Dessa forma que o Schletcher poderia ter castigado o Tarashi pelo terrível erro de G4, né? Um lance muito lógico G4 que foi jogado pelo Tarashi, tentando impedir ali uma expansão das negras, tentando impedir F5 e tudo mais. Mas tinha esse motivo tático. Faltou pro Schletcher buscar isso. Mas agora a gente sabe, né? Então recapitulando, quando a gente tem aí uma posição mais restrita, a gente deve buscar a troca de peças e sempre se utilizar, buscar se utilizar aí de nuances táticas pra buscar aí um equilíbrio na posição, tá bom? Como poderia ter acontecido aqui nessa partida, tá bom? Esse curso aqui, só relembrando, são 53 aulas, tá? Aqui eles fazem parte dos planos básico e plano premium da Academia Xadrez Brasil. Cada aula dessas realmente é um tesouro, né? A gente aprende muito de estratégia, a gente vai entrando em contato como pensam e como pensavam os grandes jogadores da história, tanto os mais antigos quanto os atuais. E a gente vai se acostumando com planos típicos, estratégias típicas, né? Então nada melhor do que aprender aí com os ensinamentos dos grandes mestres, né? Por toda a história, né? Ao longo aí da história, tá? Então é isso. São cursos pagos, mas como eu falei, uma vez por semana eu vou abrir aí uma das aulas, tá bom? Pra aquelas pessoas que não têm condições de assinar um plano. Os planos são de R$14,90 e R$29,90. Mas às vezes a pessoa, são preços em conta, né? Mas é normal as pessoas às vezes terem, pode acontecer situações onde realmente tá difícil arcar com um custo desse, mas a pessoa não quer deixar de estudar, né? Então aí uma vez por semana, eu sei que é de uma forma limitada, mas será disponibilizada então aí uma aula aí da Academia Xadrez Brasil. Aí, tá bom pessoal? E a gente aproveita pra estudar junto aí, que é sempre um prazer pra mim e eu espero que seja também aí pra vocês. Beleza, gente? É isso. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço aí pra todos vocês e até a próxima. Valeu!